Oi, então nesse vídeo a gente vai aprender a apagar as mensagens e a gente vai dar uma olhada de novo em como marcar as mensagens. Então de novo, da mesma maneira que a gente vem falando antes, tem duas maneiras. Você vai poder vir aqui em cima da mensagem, se você quer apagar uma mensagem sozinha, tá bom? Aí o que você faz? Você vem na flechinha e coloca apagar mensagem. Aí ele vai te dar a opção apagar pra mim, cancelar, apagar pra todos. Nesse caso eu vou apagar pra todos. Então eu clico aqui em apagar pra todos, ele me apagou essa mensagem e ficou aqui marcado que eu apaguei uma mensagem. Se eu venho aqui no menu, dados do grupo, selecionar, tá vendo? Eu não posso apagar todas as mensagens de uma vez só. Mas o que eu posso fazer é selecionar as mensagens, aí eu vou vir aqui e vou selecionar a mensagem, no caso aqui eu não tenho mais mensagem, e eu vou ter o lixinho encaminhar ou marcar. Então eu vou fazer o lixinho. E eu queria até aproveitar pra te mostrar que se você vier aqui selecionar as mensagens apagadas, você viu que como eu já falei antes, ele desabilitou. Mas você vai ver o que ele vai fazer. Eu vou te mostrar aqui. Eu vou apagar, clicar no lixinho, vou apagar mensagens e ele vai dar apagar pra mim, tá? E você viu que ele continua aqui meio com uma mensagem apagada de grupo, entendeu? Ele só consegue apagar o que ele não tem controle lá nos outros, entendeu? Se você apaga uma mensagem pra todos, eu vou vir aqui, olha, na Ilda, por exemplo. Aqui na Ilda. E eu vou apagar uma mensagem só pra mim, você vai ver a diferença. Eu venho aqui e apagar mensagem. Aqui eu vou apagar só pra mim. Você vê que ela simplesmente sumiu, tá bom? A mensagem é como se nunca tivesse estado aí pra você, mas pra outra pessoa a mensagem continua lá pra ela. Então não fica um aviso que você apagou uma mensagem. Mas quando você apaga pra todos, é como se eles querem avisar pras outras pessoas. Olha, essa mensagem foi... Tinha uma mensagem aqui. Essa mensagem foi apagada. Tá bom? Então a pessoa não consegue ver mais a mensagem, mas fica um aviso de que tinha uma mensagem ali. Então é uma maneira pra... Não, acho que pra deixar as pessoas saberem, sabe? Pra de repente você não poder sair apagando mensagens de uma conversa importante, assim, ao Deus dará, entendeu? Então é... Eu acho bacana isso. Se eu quiser limpar a conversa, porque... Ah, tá com muita mensagem, não quero mais essas mensagens, eu venho aqui limpar mensagens e ele vai perguntar se eu quero limpar tudo, se eu quero manter as mensagens marcadas, tá? E se eu quero limpar, se eu clicar limpar, eu vou deixar... Dessa vez eu vou desmarcar, tá? As mensagens marcadas, que é pra você ver, limpar tudo mesmo. Clicar em limpar, ele vai limpar a minha conversa. O importante é que essa limpeza tá acontecendo só pra você, tá? As outras pessoas do grupo continuam tendo acesso às mensagens, a menos que elas também limpe. Então, pra falar a verdade, limpar a conversa e apagar a conversa, são muito parecidos, viu? Eu vou apagar a conversa aqui, vou vir aqui no menu, clicar apagar a conversa e vou apagar e ó, ele me limpou aqui a conversa desse exemplo de grupo e ele sumiu com a Ilda. Então, essa é a diferença básica entre limpar a conversa e apagar a conversa. Quando você apaga uma conversa, ela vai sumir aqui dos seus... das suas conversas, tá vendo? Quando você limpa, ele vai manter ali nas suas conversas, mas vai apagar as mensagens e mesmo assim é só pra você, tá bom? Ambos, apagar a conversa e limpar a mensagem, vai apagar as mensagens pra você. Mas se eu quiser falar de novo com a Ilda, olha só, eu venho aqui em nova conversa, começo uma conversa de novo, Ilda, e eu vou clicar aqui e eu vejo que eu tô na Ilda, mas ela ainda não apareceu aqui nas minhas conversas ativas. E eu falo oi e pronto, ela apareceu de novo nas conversas ativas. Então, apagar a conversa e limpar a conversa, a diferença é essa, tá bom? Apagar vai tirar ela das suas conversas ativas, mas ela não vai sumir com o seu contato e se você por acaso tiver algum empecilho na conversa, como por exemplo, mensagens marcadas ou mensagens que você apagou, não vai sumir daqui, tá bom? Então agora eu também vou falar pra você como marcar a mensagem. E marcar a mensagem é igual apagar a mensagem e encaminhar a mensagem. Você vai vir em cima da mensagem aqui, né? Aí eu clico na flechinha e eu coloco marca a mensagem. Pronto. Só isso já marcou a mensagem. Isso se eu quero marcar uma, vamos supor que eu quero marcar várias, eu venho aqui no menu, né? Três pontinhos, flechinha, dependendo do seu sistema, e eu coloco selecionar mensagens. E aí eu venho aqui, ó, vou selecionar essa, vou selecionar esta, tá? Vou selecionar esta, e eu venho aqui, eu clico marcar mensagem. E aí ele marcou todas. Aí se eu quiser, de novo, eu venho aqui em selecionar mensagens, vou selecionar uma mensagem marcada. Você viu que como ela tá marcada já, ele tá aqui com a estrelinha, ela tá cheinha, né? Ela não tá vazia. Então se você clicar de novo nela, vai desmarcar a mensagem. E então você pode fazer isso, você seleciona aqui mensagens, você pode selecionar mensagens todas que estão marcadas, ele vai continuar assim, mas se você selecionar uma que não tá, ele já vai te falar pra marcar mensagens. E tudo que ele vai fazer é marcar a nova. E as outras vão continuar marcadas. Então essa é só a maneira de você marcar e desmarcar, né? Eu acabei até mostrando sem nem falar que a segunda maneira de marcar mensagem é você vir aqui no menu, selecionar as mensagens que você quer e clicar aqui. Então se eu quero desmarcar. E, de novo, qual que é a utilidade de marcar uma mensagem? A utilidade é você vem na conversa, aqui, nos dados da conversa, e eu posso achar as mensagens marcadas rapidinho, tá vendo? Aí eu consigo ver os dados da mensagem, entendeu? Se eu clico em cima, ele até me seleciona a mensagem aqui embaixo. Se eu clico nessa flechinha aqui na mensaginha, eu vou poder ver os dados da mensagem, eu vou poder responder, caminhar, desmarcar a mensagem, apagar a mensagem. Ou eu posso ir nos dados da mensagem e ver a mensagem. Então marcar as mensagens é porque, de repente, você tem mensagens importantes que você precisa achar rápido depois. Aí você vai achar rápido indo lá nos dados da conversa, né? Nos dados do contato ou nos dados do grupo. Eu venho aqui, mensagens marcadas. E, de novo, eu tenho aqui a mensagem que tá marcada. Eu tinha marcado todas essas. E eu posso fazer o mesmo, né? Ver lá os dados da mensagem, se eu quiser. Então você vê que, ó, ela foi lida, mas ela foi entregue para a Ilda e resta uma pessoa para ser entregue. A Márcia não viu ainda, então, porque a Márcia também tá nesse grupo e ela não viu. Eu acho isso bem bacana. Eu acho isso uma maneira bem legal de você poder ver tudo rapidinho, tá bom? Isso aqui meio que encerra as mensagens. A gente viu aí o que pode ser feito em mensagens. E no próximo módulo, a gente vai ver como enviar arquivos, como enviar fotos, como usar a câmera para tirar uma foto. Vai ver a diferença de enviar a imagem como imagem e como arquivo e por que que, às vezes, você pode escolher um ou outro, tá bom? Então a gente se vê lá. E aí Obrigado.